Opa galera, aqui na Nopre, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft No episódio passado eu fiz um piscinão e hoje a gente vai mexer algumas coisinhas lá Eu vim pra cá justamente pra pegar toda essa tintura Porque eu quero um pouquinho mais de tintura lá no local Talvez até eu use mais balde, porque tem uma arranca de balde aqui que eu tinha pego E galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal agora E se você não deixou aquele likezão, cuidado, porque senão o urso vai pegar você, tá? Então bora lá pro episódio E galera, estamos aqui de volta aí no nosso piscinão, 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 semiolímpico E outra coisa gente, o que eu tô pensando em fazer aqui? Já que é o piscinão semiolímpico, a gente tem que pelo menos colocar um pouquinho aqui do lado Só mais um pouquinho pra frente, por isso que eu peguei essa tintura E também a gente tem que colocar aqueles locais de largada, assim A gente vai colocar o localzinho de largada aqui no nosso piscinão Mas eu sei que ninguém vai nadar aqui, mas pelo menos só pra gente fazer um negócio bonito, bem feito E vocês me deram umas dicas super legais, galera, super legais mesmo No episódio passado, de fazer uma estação de trem Eu fico pensando, poxa, como é que eu vou fazer uma estação de trem? Se aqui não tem kart, não tem essas coiseiras todas igual no Minecraft Me diz galera, como é que eu vou fazer? Eu posso sim, fazendo furitura e tal Na verdade, furitura e o carrinho, mas aí não tem como eu me movimentar com ele Aí complica a vida, gente Se vocês tiverem uma dica de como fazer ele se movimentar, me fale Porque aqui eu acho que vai ser meio inviável Então gente, aqui está a nossa pedra Se não me engano, deixa eu ver, se são 25 Hum, eu não sei a partir de onde a gente pode colocar Acho que vou colocar essa raia, nessa outra raia Essa, e a gente vai pulando de 1 em 1 Que é justamente o local onde os nossos atletas vão vir aqui E dar aquele salto fenomenal Será que eu pinto? Eu acho que eu não vou pintar, não Porque se eu pintar vai ficar meio sem Eu fiz tanta coloração branca, pra quê? Porque eu queria também aumentar essa outra parte aqui Pra não ficar só essa bordinha Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que não há necessidade da gente fazer isso, né gente? Ó E eis que a Nanda vai dar aquela largada E preparar, apontar e... Uuuuh Uuuuh Só que nem tem como eu afundar mais Porque essa piscina é tão rasa que nem tem como Era pra ser mais... É... Sabe, mais funda Mas infelizmente não deu pra mim colocar mais fundura nisso aqui Mas o que a gente pode fazer também, galera? Já que eu estou também com isso aqui A gente pode ampliar um pouquinho pra cá Nesse lugar Que vai ser o local onde a gente vai colocar Tipo, cadeiras Aquelas bancos de praia Mas eu não vou fazer isso aqui hoje Se tudo der certo, eu também quero fazer É... em live Pra poder enfeitar aqui E também, se vocês quiserem fazer Alguma coisa referente a isso aqui que eu estou fazendo Sabe aquelas cadeiras de piscina Igual de praia Pra colocar aqui? Então, eu acho que ficaria legal Pra enfeitar Poderia ter a churrasqueira Em um local bem bacana aqui, né gente? A gente poderia colocar É... aqui Eu acho que eu vou preencher tudo Porque senão vai ficar muito esquisito Se eu chegar só até aqui na metade Vamos preencher tudo Lembra de eu falar que eu queria fazer aquele tobogã? Tobogã ali Bem pertinho Dá pra gente fazer também Deixa eu ver Eu usei aqui pedra Ah, usei de cobrestone E eu tenho algumas Vamos fazer isso agora, gente Eu vou só terminar isso aqui E a gente vai finalizar essa parte do nosso piscinão Eu vou falar até piscinão de ramos É o piscinão dos nandes Trazendo aqui Até tá chovendo, galera Quem já foi em clube E choveu Eu já, várias vezes É assim, a água bate assim Dá aquela dorzinha, mas tranquilo Mas, por exemplo Ah, eu já fui em um... Não sei se vocês conhecem Caldas Novas Caldas Novas, lá tem um... Piscinas de águas termais Então, eu já fui É... Lá no Hot Park E lá tinha... Tava chovendo pra caramba A água é termal Então, você acostuma com a água quente Fora é frio pra caramba Imagina a tremedeira que me deu Parecia a Nanda Vara Verde Assim, ó Tremia Doidamente Ó, beleza, galera Já terminei de fazer essa parte aqui Agora é só a gente pintar E é justamente aqui que eu vou colocar O que eu falei pra vocês Seria interessante se eu fizesse, tipo Um local com lareira É... Essas coisas dá pra fazer com furitura, tá, gente? Mas como na furitura Se eu ficar fazendo isso no survival Vou demorar pra caramba Preciso de recursos Aí eu prefiro fazer na minha série de criativo E aplicar aqui Acho que ficaria bem bacana Ou vocês mesmos podem me ajudar, tá? Que seria interessante Me deem dicas E já me deem dicas com alguma coisa que eu possa estar fazendo Bom, sendo assim Eu posso colocar... Eita, tô com fome Xê, vamos pegar aqui um pouquinho de abóbora, gente Porque eu não quero passar fome aqui, não Vamos lá no nosso abobrão Abobrão, abobrão Aqui, ó Vou pegar bastante aqui Prontinho Me alimentei aqui Mas agora eu preciso colocar também as coisas pra... Plantar as abóboras Sempre tem que plantar, galera Colheu? Planta Aqui assim Ixi, tirei ali Ó, que da hora, galera Eu posso pegar aqui, ó Ó Ih, não posso Por que que aquele ali deu certo e esse aqui não deu certo? Perdi uma abóbora Ah, uma abóbora que poderia nascer saudável, linda e maravilhosa Aqui, ó Pronto Certinho Pronto Ih, já tá começando a enletecer, galera Você sabe o que que é, né? Noite, perigo constante Não fique fora Bom, então quando amanhecer Eu vou voltar e fazer o que eu tenho que fazer aqui nessa parte aqui Estou de volta, galera E peguei um pouquinho mais de pedra Galera, olha só As nossas avestruas estão dando que dano ovo Olha lá, tem um monte Teve uma que morreu Não sei como, mas eu acho que algum animal tá subindo ali E tá matando Olha lá, ó Eu peguei bastante aqui porque eu tô precisando de comida Ó, comi Deixa eu devolver Não dá problema, coitado, né? Pessoal, se eu perder isso aqui Nã, 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 nã Deixa eu comer aqui as minhas abóboras Beleza, galera Agora eu estou muito bem Aqui eu nem sei se deu alguma coisa Se algum bicho morreu Não faço ideia Talvez de noite tenha morrido Depois eu tenho que dar uma examinada E bora voltar a mexer aqui no nosso toboágua Gente, aqui tá ficando muito massa Esse lugar tá ficando bacana demais Tá crescendo absurdamente Eu vou subir aqui nessa escada E daqui eu vou fazer o toboágua descendo diretão aqui na nossa piscina Eu acho que... Eu não sei se vai dar muito certo Mas bora testar aqui Que aqui tá bem... Bem no alto, né? Eu não quero que ele caia em cima, assim Lá longe da piscina Então, pra que não dê problema Deixa eu ver aqui Eu vou trazer pra cá já Pego essa pedra Traço ela aqui no chão Aqui embaixo E vou passando até aqui Bom Hum... Não, a gente tem que ir um pouquinho mais Aqui, galera Agora é só a gente descer Como é que a gente vai fazendo isso? Porque descendo é meio complicado, né, Nanda? Como é que você vai descer isso aqui? Hum... Realmente Então, pra não ter problemas Deixa eu só colocar aqui o local que tem que ficar Aqui Certo? Que é onde a gente vai entrar com o nosso toboágua Tô pensando até em... Sei lá, tava pensando em trazer mais pra cá Mas deixa, deixa, deixa aqui, ó A gente pode fechar aqui e já descendo nessa parte Mas como é que a gente vai fazer, hein, galera? Isso aqui é só Vamos contar quantos tem aqui pra gente descer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Acho que mais ou menos uns quinze blocos Então a gente tem que saber mais ou menos Como é que leva até ali Acho que vai ser complicado, hein, galera? Porque aqui tem pouco, ó Não tem quinze aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez já cai aqui na água Vai pegar um tanto Talvez seja legal se a gente criasse um outro lugar mais pra cá Pra não ficar tão lá em cima Por exemplo, ó Eu quero aqui Acho que fica bem mais fácil assim Já que é assim Então eu vou já traçar aqui E a gente vai subindo a partir de então Fica muito mais fácil, galera Bem melhor Ó, trago aqui Ok E a gente vai subindo Pontinho, gente! Conseguimos chegar até a parte Mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais pra cima, hein Deveria ser um pouquinho mais pra cima Porque assim Eu coloco aquele lugarzinho do toboágua Bem mais ajeitado, ó Eu trago pra cá Nossa, eu tenho muito cobblestone Já tá começando a anoitecer novamente Trago aqui E tenho que fechar pra cá também Por causa da nossa escada Pera aí Sai a escada Isso Eu vou fechar aqui também, galera Porque aí qualquer lado Dá pra gente passar Beleza Agora Eu vou fechar aqui Pra não ficar ruim Pra gente não cair Ter problema A gente assim Eu, né Não cair Não ter problema Vou ficar aqui em cima Nenhum bicho vai vir Aqui Ok Pronto Fechadinho, gente Fechadinho, praticamente Aê Aqui, ó A gente pode até ver Como se fosse também Até uma torre aqui, galera Praticamente Fecha aqui Fecha essa parte E vou fechar mais essa outra Aqui E essa parte, galera A gente pode fazer de uma outra cor Porque normalmente Quando tem esses toboáguas A gente pode até pintar de outra cor Já que eu tô com branco Vamos borrar tudo de branco Pronto, galera Agora é só a gente pegar a água Deixa eu pegar aqui Já que tem água aqui embaixo mesmo Pego água E coloco aqui em cima Tá de noite Deixa eu ver se tem algumas tochas Eu tinha algumas tochas Ah, aqui Vou colocar um pouquinho de tochas pra cá Porque tá escuro pra caramba, gente Aê Nossa, tava precisando disso, hein Claridade aqui no nosso piscinão Deixa eu mexer aqui também Eu vou colocar aqui em cima Que ficou muito escuro esse lugar Ó E essa parte aqui Nem vai precisar, gente Ó Eu fiz aqui Mas nem precisa Poderia fazer aqueles saltos ornamentais Olha só Vou cair e vou morrer Certeza Porque aqui não tem Não é igual no Minecraft Que você pode cair na água Que você não morre Aqui não Você cair Um pouquinho de água que tem ali Você morre Se for num lagão muito fundo Acho que não morre, não Aí, prontinho Agora ficou faltando Aquela outra que tava aqui, né Se bem que é esse daqui Deixa eu tirar esse daqui Ui, eu quero pegar aquilo ali Vamos descer de novo Vamos descer Ó, tá ficando da hora isso aqui Vocês falaram aqui Ó, a Nanda Tá ficando feio Não gostei de dizer, não Olha só Calma A gente vai fazendo o negócio Ficar mais bonito ao longo aí Dos episódios Não é só isso Coloquei a piscina Coloquei isso aqui A gente vai construindo aos poucos Ó, descendo aqui Ok Beleza, gente Agora é só a gente colocar a nossa água E é só descer Ah, outra coisa Vamos fazer um teste Vocês falaram assim Nanda, coloca O barquinho Vamos fazer o teste com o barquinho Colocar o barquinho aqui Eita Volta aqui, meu barco Isso Vai, vai, vai Ei, galera Tem um beijo querendo me matar ali Ela tá vindo atrás de mim Ai, socorro Meu barco ficou preso ali Não tem como, galera Pro barco ir tem que ser de dois Não dá pra ir, não Tem que ser de dois De barco Ó, ó Vai Vai, barquinho Vai, barquinho Vai O barco não vai, galera Não funcionou Acho que eu vou deixar esse barco aqui na piscina Vai ser o A minha boia Eita Cadê os bichos? Onde eles estão? Ai Sai Vai, 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 barquinho Vai, barquinho Corre, corre, corre Vai, Nanda Vai, 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 vai Sai correndo Sai que é tua, Nanda Ei, vocês estão achando que eu não ia conseguir passar, hein Gente Que loucura Que loucura Esses bichos estão doidinhos pra me matar Nem deu pra mostrar pra vocês como é que ficou Mas Aparentemente tá bacana, gente Lá vai eu dormir novamente Prontinho, gente Chegamos E eu notei que tá faltando uma coisa aqui, hein Tá faltando isso aqui Um caminhozinho pra me passar Tem que ficar pulando aqui, não é legal Vamos fechar isso aqui Pior que eu precisava era de Ahn É o outro, né É o Cobalto Cobalto, cobalto Meu amigo, cobalto Ixi, o que é isso? Olha o tanto de bicho que tá aqui em volta Será que algum dele caiu? Ó Que benção Que benção, gente Que benção Já vem um aqui detonando Logo e os outros vão atrás de mim Ótimo Beleza Ainda bem que ele saiu correndo igual um louco Agora eu vou matá-lo Ahn Matei O outro viu O outro viu Tá vindo aqui Vem, 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 vem Ai, ai, ai Nossa Eu tô ruim aqui hoje, gente Tá indo pra baixo Ó, tá cheio dos bichos desse lugar, hein Vai morrer Ah, não deu não Deixa pra lá Deixa eu pegar aqui A gente já fecha aquela areazinha Leão é muito chato Olha, aqui embaixo eu vou ter que preencher de outra coisa Acho que eu vou colocar de pedra Pra ficar um tonzinho diferente aqui de baixo Tipo Essa pedra aqui, ó Aí eu posso até pintar Ah, é Eu posso pintar de verde depois Onde não tiver planta Eu coloco isso aí Vai ficando feio Porque é Vai chovendo E pega fogo Os negócios vão pegando fogo Aí complica Até aqui eu posso até colocar pedra depois Aí eu pinto de verde Quando eu for fazer É Eu também tenho que fazer o caminho, galera Pra ir até o nosso piscinão É Cadê o caminho do nosso piscinão? Tem que ter um caminhozinho aqui Beleza Terminamos aqui de cavar Essa parte de machada Eu comecei a cavar errado ali, gente Comecei a cavar errado Apesar de que Isso aqui seria tão legal Se eu tirasse tudo isso aqui Que é tão feio essa terrona assim Aí eu vou tirando aos poucos Vou deixando assim E tal Vou tirando aos pouquinhos Aí a gente finaliza Ok É Tira isso aqui também Bom Tá vendo aqui, galera? Ixi Vai faltar, hein? Depois eu Tampa isso aqui Porque eu acho que vai faltar Blocos Deixa eu vir pra cá Que fica bem mais rápido, ó Um, dois, três e Tô, 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 tô Prontinho, galera Terminei essa parte Apesar de que faltou blocos Depois eu mexo com isso, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou matar esse bicho? Não, não vou matar esse bicho não Eu vou colocar a iluminação Depois, mais pra frente Eu quero mexer com isso, pra não ter que ficar mexendo Nessa iluminação aqui Essa parte vai ser onde eu vou colocar A nossa lareira, essas coisas assim E seria legal se Eu fizesse isso com o Furniture Porque por enquanto eu não vou fazer Isso agora Então eu já vou deixar o espaçozinho aqui Que é onde vai ficar Aqui Eu acho que ainda Precisa de mais Deixa eu vir pra cá Aqui É, é aqui galera, só que Faltou Faltou bloco Tô cheio agora de terra Aqui comigo, vou tampar tudo isso aqui Bom, essa parte galera Depois eu vou ter que colocar É um cercadinho aqui Pra ficar massa É, eu quero fazer um lugarzinho Pra justamente colocar Como se fosse um local Onde a gente vai ficar com churrasco Aqui, ó A gente pode colocar as cadeirinhas Essas coisas E Aqui É o nosso toboágua Que tá legal demais Eu ainda acho que Falta Colocar mais um bloco aqui Deixa eu ver Isso aqui é o que? Cobrestone Tá Deixa eu ver aqui Hum Eu fecho aqui Ok Deixa eu quebrar essa parte Venho pra cá E Certinho Porque tava meio estranho A água Tava Indo pros outros lados Aí eu acho que seria melhor Se fosse assim Agora Eu vou Tirar Esse daqui Esse bloco Pra os bichos não ficarem Entrando Tinha que tirar todos esses blocos aqui também Prontinho, galera Terminei Que isso, hein Olha só Tanto tá ficando massa Sério, galera Eu tô gostando Eu achei que tá legal Deixa eu só pintar aqui Pronto Agora ficou Perfeito Ó Tem esse toboágua Que leva Ali pro outro Lago, né E tem esse daqui Que leva Deixa eu Colocar aqui Esse daqui Tem esse outro aí Que leva Pro nossa piscina Que a gente acabou de fazer Aí, ó Tá vendo? Aí a gente vai descendo E cair Eu vou tentar Novamente Ir nesse daqui Apesar de que tá de noite Mas eu vou de novo Eu vou tirar essa pedra aqui Que não vou precisar mais Aí Ui, ai, ai Escutei um som estranho Sinistro Pensei que fosse Alguma coisa Tivesse acontecendo aí Ó Pera Subi a lei Aí Um Dois Três E Uaaaa Eu posso soltar a mão Que vai sozinho Agora, galera Ae Eu posso até jogar coisa aqui Que vai descendo Nesse lugar Bem mais tranquilo E Uhul Desci, galera Ih, lua cheia Não, não vou ficar aqui não Vaza, vaza Andando Corre, corre, corre Ai, ai, vai virar O abisome Vai Eu tô andando Na piscina de noite Não é muito legal Eu preciso colocar Ronsercados aqui em volta Pra que esses bichos Não venham pra cá Você acha que precisa Iluminar é tudo Senão não adianta Pra nada Ó, vamos iluminar aqui Aproveitar Vou iluminar aqui Ih, tá a lua cheia Ah, o beijo tá virando O beijo tá virando Socorro Ele virou Coloca mais luz aqui Socorro, galera Ah, ai, ai Entra aqui, Nanda Ih, ruim Eu penso acontecer tudo de novo Igual da outra vez Ah Bom, galera Assim eu encerro O episódio aqui de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu achei que ficou muito massa Tá ficando bem bacana Deem dicas aí nos comentários Que eu vou estar lendo, tá É Eu acho que no próximo episódio Eu vou Procurar um cavalinho Porque eu tô precisando Eu quero um sorriso aí Pra gente fazer um celeiro Alguma coisa legal Se vocês quiserem Que eu faça Por aqui Eu nem sei como é que estão Os outros animais Que eu prendi ali Nem sei se eles morreram Não, que eu tô só construindo Essa série de Survival Craft 2 É mais construção Muita construção Bacana aí pra vocês Tá Ainda mais que tem funitura Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Zan Mandar Compartilhar o vídeo Nos vemos no próximo episódio E se você não for inscrito no canal Se inscreve agora Clicando no avatar À esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau